O jogador belga Naigolan é o último romântico do futebol e até o final do vídeo eu vou te convencer disso. Após muitos anos de glórias da Juventus no campeonato italiano, Inter de Milão na temporada 2021 viria a se transformar no elenco que sagraria o campeão da temporada este ano. Sim, o Naigolan foi contratado nesta temporada, um jogador que, é verdade, é bem polêmico, mas ele mesmo assim foi contratado e recebeu uma chance de jogar na Inter este ano. Só que no mesmo ano foi descoberto um câncer na esposa de Naigolan. Ele abriu mão de ganhar títulos, abriu mão de jogar num clube onde teria várias estrelas e ele se sagraria um campeão da Serie A Team naquele ano. Então ele pediu para ser emprestado pela Inter de Milão para ficar na cidade onde a sua esposa faria o tratamento de câncer. Assim, possibilitando ele ficar mais próximo dela, né? Apoiando ela nos momentos difíceis ali da radioterapia, esse tipo de procedimento de pessoas que tem câncer passam por ele. Foi jogar no Cagliari, só lembrando, galera, que o Naigolan estava no auge da sua carreira, ele abriu mão de títulos para estar com a sua esposa. Eu te avisei que até o final do vídeo eu te convenceria de que Naigolan é o último romântico jogador de futebol. Se você gostou do vídeo, curte ele, comenta qual tópico você quer que a gente traga e segue o nosso perfil para estar por dentro dos próximos vídeos. Valeu, falou!